Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui já em Olaria, aqui o Léo Miguel, está vendo, trabalhando lá com o celular na mão, sentadinho lá, essa aqui é a moto dele, Miguel é o presidente do Amante do Evento Motoclube, eu vou dar uma passada aqui na praça e depois eu vou na cachoeira, então fiquem ligados aí, eu vou cortar o vídeo as vezes, olha só, o palco fica ali na frente, está vendo? Nessa ruazinha aqui à direita, que a gente vai lá para a cachoeira, dentro dessa rua aqui, tem aquela praça que vem de março, mercearia, você entra aqui direto à direita e vai para lá, mas hoje eu vou dar uma volta aqui, para vocês conhecerem aqui a pracinha, aqui à direita tem uma loteria, as casinhas bonitinhas, tem uma loteria aqui, tem uma pousadinha também, mas deve estar já ocupada, deve estar lotada, para cá é a praça, está vendo? Vamos ver aqui a praça, aqui os carros, vamos dar uma volta na praça, vamos dar uma volta na praça, eu vou entrar naquela rua lá que a gente passou, e nós vamos para a cachoeira, está bom? Então vamos lá, aqui em frente tem a Cicred, aqui tem o governo de Minas, a rede de farmácia de Minas, a realidade de loaria, e aqui à direita tem um, tem aqui uma quadra bacana, está vendo? Então vamos descer aqui agora, vamos voltar, nessa rua de cá vai ficar os expositores temáticos, a praça de alimentação, vai ficar todo mundo aqui ao redor da praça, e lá na frente eu te mostrei vocês, vai ser o... Aí não vamos passar, está vendo? A porta do campo, não dá? Não fica de olho com isso, vamos ver todinha, está vendo? Aqui está o... Aqui está a Casa do Patrimônio Histórico Imaterial de Olaria, Imaterial de Olaria, e a praça para lá, está vendo? A praça lá, lá na frente lá, está lá o Miguel Olaria trabalhando, dá uma paradinha ali, eu estou com o Camaiê, mas ele está falando baixinho aqui, não é lá, vocês já estavam falando, esqueceu a sacola? Deixa eu parar aqui, peraí, peraí, e daqui então a gente vai entrar naquela rua ali à direita lá, tá bom? Então, peraí, se eu só parar aqui, então vamos lá, vamos entrar aqui nessa rua aqui, à direita, a gente vai passar em frente o local que é o Camping, né? Vê só, o Camping fica a 10 metros de evento, tá vendo aqui dentro dessa quadra, tá vendo? Está saindo a porta da vacina, dá uma nadinha lá dentro do campo, tá vendo? Olha aí, olha aí, olha lá Olha o campo ali, peraí, olha aí, o campo ali dentro, olha, viu? Agora vamos voltar, e vamos então agora para a Cachoeira, vambora, Cachoeira, Cachoeira, vamos lá Aqui em cima tem um restaurantezinho direito, olha, ali na frente ali tem uma placa, tá vendo? Ribeirão dos Campos, 15 quilômetros, Morro do Cristo, Morro do Cristo, adapa aí de moto ou a pé, Redentor 1 quilômetro, Cachoeira do Arialdo, tá vendo? 5 quilômetros, para lá que a gente vai, na Cachoeira do Arialdo, e também tem o ciclo, o quê? Não sei da placa publicitária daquela placa ali que está escrito aí 5, sei lá o quê, 5 rotas, ramal, ferroviário, barco estadual do Ibitipoca também, são 29 quilômetros, dá para fazer esse passeio todo, tá vendo? Então agora vamos lá para o, é ciclo, o quê? Ciclo rota, isso mesmo, ciclo rota, ferroviário, tudo mesmo Então a Cachoeira do Arialdo fica a 5 quilômetros, então vamos rodar uns 5 quilômetros aqui, é uma passe calçada e depois começa o barro, tá? Vambora! Essa aqui está vendo? É uma área que já está sendo calçada já, e aqui já era barro antigamente, né? Fizeram esse calçamento, e vambora! Vamo que vamo! Olha lá, ó! Vamos ver já como é que está a estrada de barro, se tá legal! Tá vendo? Aí o calçamento novo acaba aqui, daqui para lá agora só barro, deve dar 4 quilômetros, 4 quilômetros e pouco, né? Porque a distância lá era 5 quilômetros, não deu 1 quilômetro, 5 quilômetros ainda. Vamo devagarinho, e a gente vai chegar lá, tá? Quando tiver alguma coisa bonita aqui na estrada, eu vou filmando para vocês. Tem uma parte que é muito legal, que tem uns dois paredões dos lados e tal, que é muito legal. É o pessoal caminhando aí, bicicletinha, o pessoal passeando aí pela estrada, morador. É uma área bem rural aqui, mas a cachoeira é linda, vale a pena ir para a saltinha na cachoeira lá. Tem uma piscina lá legal, para ficar na piscina, tem umas pedras lá para ficar sentado lá. Muito maneiro, cachoeira nota 10. Tá vendo aqui para a direita, você vai para a Lima do Ártico, por barro, né? E cachoeira do Arialdo, região dos campos, parque estadual de Bitiopoca. A esquerda, vamos lá, eu acho que é parquinho aqui, aqui tem um lugarijozinho, como é que é o lugar mesmo, Maria? Rosa Gomes. Rosa Gomes. Eu acho que é o lugar. Ah, aqui tem um restaurante aqui, que todo mundo vem, não sabe muito aqui, ó. Ó, esse restaurantezinho aqui, tá vendo? A galera sai lá do evento, vem de moto aqui, passei para a cachoeira, para que vai tomar uma gelada e fica por aqui mesmo, entendeu? Comida caseira, tá vendo lá, ó. Comida caseira. Vamos perguntar quanto é que é o almoço ainda? Então, gente, vou descer lá, porque eu falei com o Dimas, o Dimas é o marido da cozinheira. E aí não sabe direito nem, porque acho que é 20 reais. Vamos lá perguntar a cozinheira lá, quanto é que é o almoço dela, ó lá. É aqui no caminho do Arialdo, então, para ir para a cachoeira não precisa entrar aqui não, tá, gente? Onde que é o restaurante dela? Aqui atrás? Você vira e já volta. Vira aí. Você já vai. Deixa eu fazer uma manobrinha aqui, cara. Onde que é? Mas olha que entra o restaurante lá dentro. Ela fica escondida, né? Fica escondidinha, mas é o lugar tão aconchegante. Então, bora, eu vou ir com o celular lá, vamos lá ver como é que é o negócio. Ai, eu tô surpreso, hein, cara. Muito bonito aqui dentro. Olha só que legal, ó. É o restaurante da Maria do Dimas. Ó, banheirinho maneiro, bonitinho. Vamos que ver aqui, ó. Essa aqui é a dona Maria do Dimas, né? A senhora que é a Maria do Dimas? Sim. Como é que faz o pessoal almoçar aqui? Olha, a pessoa chega, eu tenho a comida caseira aqui. Aí o bife na hora, eu pergunto a pessoa qual bife que ele quer, eu passo o bife na hora. Tá. Tem bife, tem frango? Bife de frango e bife de porco. Tá. E quanto é que é pra almoçar pra pessoa? Quando tem muita gente, eu cobro 20 reais. Quando tem muita gente, quando tem pouca gente? Não, velho, como é que eu vou te falar? Não é que tem muita gente, quando assim, acrescenta mais comida, ou pede uma maionese, um salpicão, aí eu cobro 25. É 25, além da comida que tá ali, né? É, além da comida. Ó, arroz, feijão, saladinha, tá vendo? Esse aqui é o restaurante da Maria do... Ai, que que bom. Hum, mais saladinha, tá vendo? Hum, bonitinho, muito bacana. Tudo novinho. Essa é a Maria, ó. A Maria é a Maria do... Essa aqui é a Maria do quê? Maria do Dimas. Essa aqui é a Maria, mãe do Miguel, presidente do Amante do Dentro. Vamos lá, então? Valeu, obrigado, tá? Vamos lá, gente. Então já saímos aqui do restaurante da Maria e agora também vamos lá pra Cachoeira, tá? Eita, velho. Então vamos lá, lá. Cachoeira do Arealdo, 3,5 km à esquerda, tá vendo? São Domingos à esquerda. São Domingos da Bocaina, 12 km. Souza do Rio, grande, 23 km. Palmital, 14 km. Capitães, 24 km. Caponheirão, 07 km. Varda do Grumado, 9 km. Rancharia, 14 km. Conceição de Ibitepoca, 23 km. Romba, Cachoeira do Arealdo, tá? Então vamos lá. Aqui ainda tem uma partezinha calçada que é... Qual é o lugarzinho mesmo aqui, Maria? Rosa Gomes. Rosa Gomes. Aqui no bairro de Rosa Gomes e Olaria, tá? Nós estamos em Olaria ainda. Quebra a molazinha. Quebra a molazinha. Aqui, ó. Essa aqui eu não vou poder interromper a filmagem, porque ela é linda, ó. Olha só. Parece que tá na floresta amazônica. Muito linda. Olha que liso, ó. Linda, linda, linda. E a estrada tá boa, tá gente? Porque eu não ando em estado de bairro, não. O estado de bairro foi ruim, eu sei que fora. Essa tá tranquila. Não tá sofrendo carro. Moto, pode vir qualquer moto por aqui que tá tranquila. Aqui umas fazendazinhas aqui ao redor. Muito maneiro. Olha que linda essa estrada aí. Maria, aquela flor roxa lá, qual é o nome dela? Quaresma. Quaresma? Quaresmeira. Nossa, Quaresmeira. A Quaresmeira, ela só nasce na época da Quaresma? Então, como tá tudo mudado, eu também nunca vi Quaresma aberta. Pois é, porque eu tô te perguntando. Lembra que nós fizemos em março, mas... Nossa, olha, isso aqui que linda essa estrada. Olha, olha, olha só o visual. Vamos lá, gente. Lindo essa estrada, né? Muito bonito, não dá vontade de parar de gravar. O celular aqueceu, aqui tinha que dar uma parada. Mas... Tempo que tá ótimo. Tá muito bonito, galeria, tempo tá quente. Aqui, ó, o sítio do vovô Zezé. Vou comprar um sítio aqui, eu vou botar o nome dele. Sítio do vovô Beto. E aí, Netinha Luísa, Cachaça Duque a 200 metros, ó. Vamos lá, vamos ver essa cachaça. Ó, que lindo, ó. Ó, olha só. Muito bonito, né? Ó, dá pra andar bem aqui, hein? Olha só, tô a 50 gramas por hora, hein? Difícil andar nessa velocidade de estrada de chão, né? Essa estrada é muito boa. Top, gente. Top, top. Quando chegar chegando perto da cachoeira, vamos ver o ponto de referência que vocês receberem aqui na entrada dela. Ela fica meio escondida, tá? Olha esse paredão lindo, ó. Olha isso. Olha isso. Essa é quase fechada. É isso que eu farei, ó. Então, parei a dama do meu lado. Vindo. Aquela pedreira lá na frente, ó. Ah, é. Olha lá. A pedreira, o nome dela é pedreira, boca de peixe? Boca de peixe. Tá pra ver da clínica? Lá. Tá pra lá. Tá formado, né? É. Tá caro. Parece uma boca de peixe. Legal. Tô com a condição do ligado pra não desarmar o celular. E pode ativar. Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa daí, ó. É a pedra pedreira, boca de peixe, ó. Tá vendo só? Vocês já conheciam essa daí já? Pedreira, boca de peixe, ó. Olha o peixão aí com a boca aberta, ó. Ó. Maneiro, hein? Muito legal. Estamos chegando, tá, gente? Falta pouquinho. Chegar nesse poste aqui, tá vendo? Vocês vão ver um poste aqui, grandão. É aqui à direita. Eu não vou entrar aqui à esquerda. É a esquerda. Eu não vou entrar à esquerda porque não dá pra entrar carro aqui. Tem que descer a pé, tá? Não é muito longe, não é pertinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A descida é aqui pra cachoeira. E eu vou fazer a manobra lá embaixo. E vou parar o carro aqui e vou descer, tá? Vamos lá fazer a manobra lá. Aí já mostra pra vocês já descendo, já, tá? Nós viemos de lá, tá vendo? O carro tá parado aqui. O ponto de referência é que ele posta. Eu fui até lá na frente. Tem uma fazenda ali, um portão. Fiz a volta. E parei aqui. Agora vamos descer aqui, tá vendo? Vamos descer isso aqui, tá? Mas descer tá tranquilo. Vocês estão escutando já o barulhinho da cachoeira? Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Ó, daqui já dá pra se ver lá embaixo lá. Um poção lá, tá vendo? Um laguinho, né? Vamos descer até lá. Olha que bonita, tá? Ah, vou descer mais, tá? Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo lá, tá vendo? Olha que maneiro, ó. Eu não sei o que é isso aqui não, mas ficou bonitinho. Eu botei aqui, ó. Os dois olhinhos, ó. Roberto e ela na estrada colocou, tá? Por favor, se vier aqui, não tira não, tá? Ou melhora ele. Não faz maldade com o meu bichinho não, vai ser o ursinho. É o ursinho da... Ursinho da cachoeira do Ariovaldo, é isso? Arialdo. O Arialdo. Descemos por aqui, pode até vir de carro e de moto, tá vendo? Não tava ruim, não. Outra vez que eu vim aqui, não tava dando pra vir de carro e moto, não. Mas eu deixei meu carro lá em cima. Dá pra fazer o retorno aqui, ó. E olha essa coisa linda, ó. Uma pedrona bonita aqui, ó. O caminho lá em cima, viu? Agora nós descemos. Vamos lá na beira da cachoeira, ó. Olha, ó, cachoeira do Arialdo. E por aqui, o legal é esses buracos que a água faz, né? Redondinho. Aí vai descendo por aqui, ó. Aí, ó. Olha que lugar lindo, ó. Vai embora. Essa aqui é a famosa cachoeira do Arialdo. Aqui de... Rolaria. E aí, galera. Vem pra Arialdo, vem gostar de uma cachoeira. Que é lindo. Paraíso isso aqui, ó. Olha só. Olha. Olha o paraíso aí, olha só. Olha só. Olha que maravilha. Olha o buraco que a água faz, ó. Viu aí? Que lindo, ó. Sensacional. Muita energia. Muito bom. Água limpinha, limpinha, ó. Ó, vê o fundo, ó. Bom lugar, hein? Não sei se pode fazer esse churrasco aqui, amor. Bom lugar, vamos fazer um churrasquinho. Vamos dar um banho de cachoeira. Vamos dar uns mergulhos aqui. Ficar sentado e tomando cerveja. É isso aí, gente. Top. Vem pra cá. Tchau. 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 A gente não deixa de vir aqui ao Alaria e tirar uma foto, filmar com esse ursinho maravilhoso. O ursinho da Cachoeira do Arialdo, tá? E se você quiser botar as tuas iniciais, o que você pode botar? Eu coloquei a minha aqui, ó. Não dá pra aparecer muito bem não, mas tá aí, ó. RL. Tá aberto, ele é lá na estrada. Ó, o ursinho tá aí, ó. Tá amando o queixo. Tranquilo, esperando você, tá? E lá embaixo da Cachoeira. Tá assistindo o som? Olha lá a Cachoeira. Aqui dá pra gente ver. Cachoeira, ó lá. O ursinho do Arialdo aqui, tá bom? Fui, beijo.